Boa noite meus amigos, cá estamos mais uma vez para vos apresentar mais um programa Artistas da Nossa Terra. Hoje estamos aqui com o conjunto Onda Jovem, um conjunto da freguesia de Guadalupe. Temos aqui o Marco Nuno, que é o mais velhinho do conjunto, que nos vai contar um bocadinho da história deste conjunto. Boa noite, boa tarde. O conjunto nasceu a 20 de novembro de 1996. Na altura foi formado por eu, Marco Nuno, aqui uma colega, Marco Paulo, que somos os únicos que ainda vivemos desde o primeiro dia até hoje. E também com o Carlos Pianço e com o Danimelo, que foram os quatro que fundaram o conjunto. Naquela altura tínhamos sempre falta de violas, viola baixa, guitarra. Tivemos sempre ajuda, principalmente pessoal que já tocava nos outros conjuntos, como os irmãos Aguiar, etc. Não vou falar em nomes, depois posso esquecer de alguém. Fomos, fizemos os primeiros carnais, nascemos no Sporting Clube Guadalupe, ao qual também criamos a atual marcha do Sporting Clube Guadalupe. Fomos à América em 98, no verão 98. Fomos também a Santa Maria, Pico e Feial. Atualmente estamos, a nossa sede é aqui na Casa do Povo de Guadalupe. Temos feito os últimos carnavais na Irmandade Nossa Senhora da Esperança, na Ribeirinha. E também temos aqui alguns membros novos, quase todos os anos entram novos, por isso é que é sempre onde é jovem, sai velho, entra novos. E tu és sempre o mais velho, não é? Sim. Mais ou menos o Marco Paulo. Eu e o colega Marco Paulo somos os mais velhos. É uma espécie de professores. Vão entrando, vão tendo aqui a primeira escola primária e depois alguns saem daqui e vão para outros conjuntos. Pronto. Só temos a que felicitar. E até fico contente de ver eles que continuaram sempre o progresso e não ficaram parados, nem saíram como a maior parte que acontece aqui. Ou vão chutar para fora ou saem. Infelizmente é assim. Mas este conjunto tem sofrido muito as baixas dessa forma. Temos que tentar sempre fazer o melhor possível, mas não é fácil, tendo sempre gente nova, sempre a gente a aprender, não é fácil fazer um projeto com pés de cabeça. Esperemos que agora, temos já outra vez novos membros, que seja desta vez que aguente mais tempo e que possamos fazer algo com pés de cabeça. Quantos anos fez o conjunto? Fez 16. 16. Pronto. Vamos esperar mais 16, não é? Sim. Se eu continuar a cagar com a vontade que estou hoje, penso que, não digo 16, mas pelo menos mais 4 por 20. Pois então, daí para a frente, há de se contar um a um e tentar fazer o melhor possível. Isto também vai da vontade das pessoas, dos clubes, etc. O nosso carnaval. A gente depois fala daqui a pouco do carnaval. Pronto, pronto, ok. E vamos continuar. Agora falamos aqui com o Marco Nunte, que é um do elemento mais antigo aqui do conjunto. Agora vamos falar com um mais novo. Olá, Simão. Boa noite. Olá, boa noite. Então, gostas de estar aqui no Onda Jovem? Gosto, gosto. O que é que fazes no Onda Jovem? Eu toco bateria. Tocas bateria? Dás muita força na bateria, hein? Às vezes, quando cai. É bom estar assim no conjunto, animar as noites de baile. Como é? Conta-me um bocadinho da tua história aqui no conjunto. É bom, a gente diverte-se, a gente brinca, converte-se, é bom. A gente toca lá na cosvóis, é bom. É bom. Já agora, o que é que envias para a juventude da tua idade? A convidá-los também a virem para um conjunto, tocar? Como é? A aprender a tocar, a virem para o conjunto, conviver com a gente. É difícil tocar uma bateria? Não, não é. É sobre o teu gosto e ovo e ovo. E já está. Pronto, vamos continuar. Agora vamos falar aqui com o vocalista do conjunto, o Fábio Tencurto. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Então, como é que vai o Fábio? Tudo bem? Ah, tudo bem. As tuas cantigas vão bem? Vão, vão. Ainda hoje ouvimos aqui uma cantiga, que vamos depois daqui a pouco ouvir-lhe novamente aqui no canal. Vimos uma cantiga que é feita por ti. Sim, sim, senhor. A linda e graciosa. Foi um dia, estava em casa, inspirei-me e... Foi um monte de inspiração e saiu a música. Saiu a linda e graciosa, a letra tua e música também. A letra e a música, sim, senhor. É a música que vamos ouvir agora, seguidamente. Vamos ouvir. Até já. Linda e graciosa, tão bela e cheirosa. Tens magia e cor, nas pétalas de rosa. Linda e graciosa, tão bela e formosa. Estes a mais linda flor dos nossos ensores. Teus pastos, tão beijantes, tuas paisagens, os seus cantos, são bolezas sem fim. Tuas festas de grão são uma grande atração para os nossos turistas. Tuas festas, teu carnaval é tão belo, tão bonito e singelo, para os nossos visitantes. Tuas festas, tuas festas, tuas festas, tuas festas, tuas festas, tuas festas, são bolezas. Linda e graciosa, tão bela e cheirosa. Tens magia e cor, nas pétalas de rosa. Linda, danciosa Tão bela, formosa És a mais linda flor Dos nossos açores Tem histórias freguesias Cheias de muita alegria Só uma grande paixão O teu povo tão alegre Tão bonito e divertido Tem um grande coração Tuas lindas filharmónicas Com os belos conjuntos Alegrão nosso verão Tu és uma diversão Te dou de coração Aos teus lindos imigrantes Linda, danciosa Tão bela, cheirosa Tens magia e cor Nas peculas de rosa Linda, danciosa Tão bela, formosa És a mais linda flor Dos nossos açores Aos teus lindos imigrantes Aos teus lindos imigrantes Aos teus lindos imigrantes E depois de ouvirmos aqui esta bonita música Linda, graciosa Com o João da Jovem Vamos continuar as nossas entrevistas aqui com o grupo Onda Jovem Vamos falar agora com um elemento que também é do início do Onda Jovem O Marco Paulo Marco Paulo, muito boa noite Boa noite, restito Então, tudo bem contigo? Está tudo bem, está tudo bem, obrigado Gostas de estar aqui sempre no João da Jovem, não é? Gosto, gosto de já uns quantos anos? Já são 16, não é? Já se sente falta quando se sai daqui Já agora, continuas a tocar sempre o saxofone, não é? É, toco sax aqui no conjunto e na filha harmônica Continuo sempre a tocar sax É o único instrumento que gostas de tocar? É o único que isso é Nunca experimentaste uma viola, um violão? Nunca aprendi assim mais de instrumento nenhum, senão o meu saxo E o que é que gostavas de ver aqui no João da Jovem, de novo? De novo era... Uma gravação, um CD? Uma gravação, um CD ou... Evoluir mais qualquer coisa Que a gente está sempre... Quase todos os anos a começar a usar Evoluir, por exemplo, que estou a ver aqui Vocês precisavam de material, microfones Assim, essas coisas Vocês precisavam desse material também? É, material e no tocar Tocar, essencialmente Tocar mais qualquer coisa A ver mais ensaios também? Também, os ensaios também são poucos Não somos profissionais E os ensaios também não são muitos Às vezes é uma vez por semana Outra vez passa-se semanas que não se ensaia E é muita coisa É filhar mônica, já com os juntos Os juntos estão sempre ocupados com a filhar mônica E o Marco também está na filhar mônica Aquele também, o Fábio não tem filhar mônica Pronto, Marco, a gente já fala Vamos agora continuar a nossa conversa Vamos falar aqui com um homem que toca uma... Guitarra Guitarra Há muito tempo que tocas guitarra? Há cinco ou seis anos É bom tocar uma guitarra? Sim, é bom Gostaste de vir aqui para o conjunto? Onde é jovem? Sim, gostei É o primeiro conjunto que... É o primeiro, é E vais continuar? Espero bem que sim E o que é que dizes à juventude? Que formam conjuntos e... Que apareçam, não? E que apareçam Mas eu sei que tu agora estás também a aprender a tocar viola da terra Fostou É bom tocar a viola da terra também É diferente, mas também é muito bom É uma experiência da viola da terra Qual é a diferença que achas entre a guitarra e a viola da terra? É quase tudo o mesmo, mais um outro Só que acolho tudo de modos regionais E tu que és um jovem ainda Tocas as modas regionais E fazes a diferença entre as modas regionais E as modas que se toca num conjunto Fala Gostas mais de tocar no conjunto Ou com a viola da terra? É uma pergunta difícil É muito difícil É, e gostas de duas coisas Pronto Gostas das duas, é bom sinal Gostas da música regional E gostas também da música mais moderna Isso mesmo Já agora Ir para uma sala de baile Tocar um instrumento de viola É difícil também andar a bailar E a tocar o instrumento? Para a causa é bastante difícil Para quem está a iniciar é bastante difícil Mas é fácil depois? Depois de aprender a apanhar o jeito é fácil Já vi, já fizemos uma gravação no Carapaz Que fizeste aquilo também bem Pronto Já Tens os bons professores também Acompanhados Também tenho bons professores É importante Obrigado, Diogo Vamos continuar agora a falar aqui com o Marco Nuno Ele vai falar agora do Carnaval que se passou Como é que foi o Carnaval aqui para o João da Jovem? O Carnaval acho que foi bom Tanto este ano como o ano passado Teve bastante gente nos baile Foi curto, é verdade Mas acho que pelo menos não temos razão de queixa De falta de pessoas Os baile estarão sempre cheios A gente correu bem As fantasias também correram bem O baile Acho que Pronto Ficamos todos contentes Tendo a gente como uma direção do clube Acho que isso é o principal O que eu notei também É a juventude não está a ir muito a dançar para a sala Antigamente E não é há muitos anos Se calhar antes de haver o telemóvel A gente para ir Para falar com a rapariga Tínhamos que estar ao pé dela E ela geralmente estava ao pé da mãe E isto não é há muitos anos que se está a passar Porque eu não sou assim tanto velho Agora já não Agora ela está sentada mesmo ao pé da mãe E eles estão cá fora Estão a trocar mensagens E não precisam falar Isso é um dos Penso que é um dos principais problemas Outro também é que Se calhar A juventude não é Como é que eu vou dizer Não sente aquele incentivo para a dança As pessoas mais velhas A que vão E vê-se mesmo Se não for a direção a começar Não vai ninguém Eu por exemplo estou no conjunto Há 16 anos Mas antes de De iniciar aqui no conjunto Ia para os baile Raramente falhava uma dança E era se calhar Dos primeiros a entrar E até custou muito Principalmente o primeiro ano Do conjunto Está a adequar E a ver as outras pessoas a dançar Mas pronto Depois a gente acostuma-se Porque também gostava do conjunto Tive que escolher entre uma coisa e a outra Exatamente Já agora falaste das pessoas Tem que ser o pessoal da direção Para começar a dançar No baile Para começar a moda Uma passagem que se passou comigo Este ano No Carnaval Na Luz Tinha pouca gente a dançar E eu cheguei lá Pronto Foi anunciado Que se vai filmar Para a internet Para toda a gente ver A sala Em menos de 10 segundos Que eu cheia E a juventude também veio Estás a ver É uma boa ideia Vou começar a filmar Mais nos bailes Para as pessoas irem Irem dançar Sim, isso é verdade Para caso Tanto a rádio Como a televisão Quando vão aos bailes Assim que as pessoas Vê que elas estão a filmar Vai tudo a agir Ao mesmo tempo Mas foi muito engraçado Até o Manuela Que estava lá a cantar Que anunciou Pronto Foi muito engraçado Toda a gente foi Quando estive lá Teve sempre a sala cheia Mas até o próprio fotógrafo Cada da ilha Quando está lá A fotografar as pessoas As próprias pessoas também Sentem aquele incentivo Para dançar O que é facto É que hoje em dia Se a direção Não der o exemplo Não se faz bailes A gente pode E a gente Notou-se isso Por exemplo A direção entra na fantasia Enquanto estão a vestir A gente se tocar Três, quatro músicas Não vai ninguém dançar Com o clube cheio E ninguém dança Exatamente Ali um conjunto a tocar Ali A tocar E ninguém a dançar Também não anima nada Não é? Por incrível Que para isso Desanima muito Desanima muito Mesmo que o bolo esteja cheio Basta não ir em dançar Uma vez É o suficiente Para desanimar o conjunto Porque a sala Tendo animada O conjunto está animado E vice-versa Pois O conjunto está A ver para animar as pessoas As pessoas também têm que Fazer o intercâmbio com o conjunto Não é? Se não ver o feedback De um para o outro Não dá certo Tem que haver aquela química Do conjunto Para a sala E vice-versa Fábio Tu estás a cantar No conjunto Lá numa sala De baile Se não for ninguém dançar Ficas-me um bocadinho triste Não é? Sim, sim Fico desmotivado Fico sem Sem vontade De tocar a música Não a sabe Igual E quando a sala enche O que é que sentes? Aí sim Energia Energia E dá vontade Narrar também É a mesma coisa A gente na rádio Ou na TV Ou na internet Quando a gente tem Muita gente a ouvir O programa até sai melhor Não há enganos nenhum Até dá Dá uma Deralina forte Para a gente continuar É assim Marco O palco também contigo Com o teu sax? Sim, sim Acontece-se praticamente Com a gente todos A gente fica mais alegres Mais animados A gente também Dança em cima do palco É tudo diferente Muda tudo E as palmas das pessoas Quando acaba uma moda? Também Também motiva Mais o pessoal A gente fica mais Sempre já fica A pensão Gostar 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 desta música Por isso Temos de calma Mais vezes E agora Simão Tu és o mais novo Também gostas Que as pessoas Batem palmas Quando estás na bateria? Gosto 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 assim E se elas não batam Não batam as palmas? Ah Há de bater para a próxima Tu então bates na bateria No lugar delas Não é? Ah sei Mas tu gostas de ver a sala cheia Quando estás a tocar na bateria Gosto Gosto É bom Mas tu estás na bateria Não podes ir dançar Ah Eu não gosto de dançar também Ah Só gostas de tocar na bateria? É Isso eu gosto de tocar na bateria Está bom E contigo Diogo Sim Quando vejo a sala cheia O que é que sentes? É emocionante É? Mas quando tocas ali duas ou três músicas No início do baile Ninguém vai dançar Vocês ficam ali tristes Não é? Ninguém fica mais tristes Ninguém está a ouvir a gente Ninguém está a ouvir a gente Mas vocês têm que chamar as pessoas para a sala Tem que se ir ao microfone Olha vamos dançar Vamos embora Isto aqui Aqui vem ser para dançar Isto aí já é oído O Fábio É o Fábio O Fábio tens de fazer isso Chamar as pessoas para dançar Eu faço às vezes Mas Elas não ouvem não é? Acho que é da Cris É da Cris Também está a fazer mal os ovos Não é? E vamos ouvir mais uma música Vamos ouvir agora Paz na Cama Com o João da Jovem Quando alguém lhe perguntar Por que voltei Não precisa a verdade esconder Diga que voltei porque te amo E voltei porque te quero Sou louco por você E se alguém insistir e perguntar Por que foi que você me aceitou Diga que sem mim você não vive E sente a minha falta Depende desse amor E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que as nossas diferenças Que acabam no quarto É em cima da cama É em cima da cama Quando alguém lhe perguntar Por que voltei Não precisa a verdade esconder Diga que voltei porque te amo E voltei porque te quero Sou louco por você E se alguém insistir e perguntar Por que foi que você me aceitou Diga que sem mim você não vive E sente a minha falta Depende desse amor E se de dia a gente briga É que as nossas diferenças Se acabam no quarto É em cima da cama E se de dia a gente briga E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que as nossas diferenças Se acabam no quarto É em cima da cama Ouvimos aqui a paz na cama Com o João da Jovem E vamos continuar Conversar aqui mais um bocadinho Com o Marco Nuno Ele tem ideias formidáveis Para viagens É espetacular Não tem ideias absolutamente nenhumas Porque a gente A gente em termos de viagem Não somos Há sempre uma ideia De aparecer uma viagem Para o conjunto Ah sim Mas a gente não Em termos de viagem Não somos assim muito ambiciosos Eu acho que as pessoas Pronto Sabem que é que o João da Jovem Toca Que é praticamente Música de baile Já quando vem contratar a gente Para uma festa Já deve saber automaticamente O tipo de música Que a gente tem Porque às vezes as pessoas Vêm contratar a gente Mas depois querem que a gente Toque outro tipo de música Por exemplo Numa festa Toca-se Num concerto Por exemplo Numa festa A música é diferente De que se toca num baile Não é? Pois A gente já tentou fazer isso Mas o que eu noto É que por exemplo Vêm conjuntos de fora Tocar as músicas Que a gente toca nos baile E tem mais sucesso Do que a música Que a gente toca Sem ser de baile Nas festas Mas Já notei também Nas festas Às vezes os conjuntos de cá As pessoas a batem palmas E os de fora batem Mas isso já não é só Com os conjuntos Já com filha harmônica Já com tudo E mais alguma coisa O que é de fora Que é sempre bom E vê-se por exemplo Às vezes os clubes Têm dificuldade em pagar Um conjunto de cá Mas depois mandam Vindo de fora Que tem que pagar a passagem Tem que pagar a comida Tem que pagar a estadia Etcetera E se calhar o lucro Só da passagem Dá para pagar o conjunto de cá Duas ou três vezes Mas pronto Isso são E às vezes os conjuntos de fora Não são iguais os de cá São às vezes piores Às vezes manda-se vir Sem saber o que é que se manda vir São sortes Mas pronto Também temos poucos conjuntos Se calhar há clubes Que há necessidade de fazer isso Mas no verão Vamos voltar ao verão No verão temos um projetozinho Acho que bonito Este ano para o verão Esperamos que seja bem aceito Pelas pessoas Vamos tocar este ano Praticamente o tipo de música Que o conjunto Sempre teve desde o princípio Vamos voltar À música Mais uma música de baile Mas mais adaptada Para o verão Porque acho que é essa música Que caracteriza o João da Jovem Não vale a pena a gente Tocar a rock Não vale a pena a gente Tocar outro tipo de música Porque esse tipo de música Não pertence A esta banda Não quer dizer que não tocamos Numa festa de verão Um rock Ou outra coisa qualquer Como tem sido até agora Mas praticamente Vamos apostar Sempre na Naquilo que Nos trouxe até agora E acho que são 16 anos de existência E para a gente estar aqui Até agora Porque sentimos O apoio das pessoas Mais ou menos Em cada ano que passa Mas pronto Também é facto Que a gente se está aqui É porque gosto Também é verdade Quanto às saídas Temos qualquer coisa Em vista Pelo verão Mas eu não vou adiantar Nada Como ainda não tenho Nada certo Mas em princípio É para os assores Não é para Para as comunidades Era bom Que aparecesse também Alguma coisa Se calhar Das comunidades Sim Já estivemos lá Uma vez Também Já estive lá Quase duas vezes Embora o Onda Jovem Foi só uma E é sempre bom Sempre bom ver Os nossos familiares Sempre bom ver Os nossos amigos Etc E vamos ouvir Mais uma música E agora vamos ouvir Se a casa cair E se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou Amea ser a gandaia E se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou Amea ser a gandaia Trabalho duro Para dar o que ela quer Mas ela nunca Dá valor Ao que eu faço Dá muito luxo Já as caras Aprela Foge de mim Quando eu Quero-me abraço Mas o amor Ela não quer nem saber Já não aguento Essa falta de carinho Hoje eu quero Uma mulher Para me amar Os soltões Que custaram Eu não vou dormir Sozinho E se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou Amea ser a gandaia E se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou Amea ser a gandaia Se lá em casa Eu estou sempre Abalabando Sou obrigado A buscar O amor lá fora Se a mulher Que eu amo Não me quer Eu vou Aonde Tem muitas Que me adoram Por uma noite Ela vai Ficar sozinha Volto para casa Para não Amea ser o dia E no instante E no instante Que eu amo A perguntar A mudada Eu vou plantar Eu dormi Na putaria E se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou Amea ser a gandaia E se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou Amea ser a gandaia E se a casa cair E se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou Amea ser a gandaia E se a casa cair E se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou Amea ser a gandaia E está a chegar ao fim O nosso programa de hoje Agora Marco Nuno Uma saudação especial Para os nossos amigos Ouvintes que estão espalhados Por todo o mundo A ver e a ouvir A nossa emissão Eu espero Eu queria em nome Do João da Jovem Desejar a todos Uma Uma continuação De uma boa noite Uma boa tarde Depende do lugar Onde esteja E da hora Sim Onde esteja Onde esteja Nos a ver Dizer que Aqui estamos bem O conjunto está bom Se precisarem Se precisarem De nós Contactem aqui O Sr. Ascizio Que ele Depois contacte a gente Obrigado Exatamente Agora a última mensagem Para os nossos amigos Ouvintes Que nos ouçam E Continuem a Que têm em nós Marco Que gostem Gostem de ouvir a gente Especialmente Continuem a apoiar A visão da jovem Especialmente Continuem a apoiar A visão da jovem Que não sabe quantos anos Vai durar Obrigado Marco E agora Para a juventude Uma mensagem Especial Que só é um de casa Viu música boa Deixem um bocadinho A internet E os talamões E os talamões Pronto E tu? É dar valor A banda A critar na banda E está bom Sair de casa Como ele diz Pronto Então Eles querem que vocês Saem de casa Para ver o João da Jovem Atuar Agora nas próximas festas Que vem aí Mas vamos acabar O nosso programa Com uma música Muito bonita Uma música Que fala Nas rosas Mar de rosas Onda jovem Obrigado a todos E até à próxima Obrigado Gostiços Que a chuva É sincero Se eu falasse Talvez Apenas uma vez Se o mundo Entendo A seus pés Porque eu Lutaria Isso não podia Não há razão Que a chuva Que a chuva Que a chuva cai Você nem sabe Eu não lhe folha De um mar de rosas Nem sempre O sol brilha Que a meia De um mar de rosas Que a chuva cai De um mar de rosas Que a chuva cai De um mar de rosas Que a chuva cai De um mar de rosas Que a chuva cai De um mar de rosas Que a chuva cai Você nem sabe Eu não lhe folha De um mar de rosas Nem sempre O sol brilha Que a meia De um mar de rosas Que a chuva cai Você nem sabe Eu não lhe folha De um mar de rosas Nem sempre O sol brilha Da meia De um mar de rosas Que a chuva cai A promessa que eu fiz Foi fazer você feliz Eu queria que você Entende O quanto eu lhe quero O quanto sou sincero Se eu falasse Se eu falasse talvez Eu não lhe folha Eu não lhe folha Você nem sabe Eu não lhe folha Eu não lhe folha Eu não lhe folha Eu não lhe folha De um mar de rosas Eu não lhe folha De um mar de rosas Eu não lhe folha Eu não lhe cru Eu vou aceitar